Ele é uma preciosidade. A ideia e a realização desse castelo como obra arquitetônica, como cópia fusionada de várias sugestões arquitetônicas que permitiram gerar essa obra. Isso tem uma importância fantástica para a Fundação Oswaldo Cruz e eu espero que continue sendo durante muitos anos. Essas paredes podem contar muitas histórias. Elas viram vários pesquisadores que começaram aqui como jovens. Antigamente, os primeiros pesquisadores ficavam aqui, dormiam, né? Dormiam aqui mais tarde, depois que cresceu mais, aí cada um tinha as casas e se formavam e tudo mais. E eles, de acordo com a especialidade, ocupavam as diferentes salas aqui. Em 1963, nós tínhamos que vir de ônibus da cidade. Da onde eu vinha, seriam necessários dois ônibus para chegar até aqui. Haveria a possibilidade de se viajar também de trem e uma carruagem levava a gente, trazia aqui para dentro. O trem nos deixava em manguinhos e poderíamos chegar aqui ao castelo levado, porque os terrenos não eram como a gente está vendo hoje. É um símbolo, né? Para nós, é um símbolo da ciência, principalmente no Brasil e fora do Brasil. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL